Tu já andou por Pipa e reparou esses olhinhos espalhados por toda parte? Isso é graças ao artista plástico Rafa Santos, que criou o símbolo que virou a identidade visual aqui da região de Pipa. O artista possui um ateliê localizado na Avenida Bahia dos Golfinhos, onde você pode escolher um souvenir para levar para casa ou até personalizar uma plaquinha com aquela frase ou com o seu tema preferido. E aí, gostou da dica? Então curta e compartilha com os amigos! Tchau!